Bom gente, voltando, a casca do ovo você já aprendeu a fazer, agora você vai aprender a fazer o bicho de pé, porque a base de todos é a mesma, muda a cor do chocolate, mas o jeito de fazer é o mesmo. Como esse tem uma pasta, né, como que chama? É pasta, né, que a gente falou? Uma pasta de morango. Tem uma pasta de morango, né, então a gente vai fazer, esse que é o mais trabalhoso, vamos assim dizer? Não, ele não dá muito trabalho não, Paty. Mas assim, ele é diferente dos outros, né, porque os outros só vão, o mesmo ingrediente, dando a diferença só do chocolate branco pro chocolate preto. Esse como tem uma pasta que vai no meio, pra gente ensinar como é que fica o... aí os outros você vai fazer facinho, né? Isso, esse é um bicho de pé gourmet. A gente fez o separo dos ingredientes, então temos aqui uma lata de leite condensado, 20 gramas de farinha de trigo, é importante que seja 20 gramas de farinha de trigo, porque as pessoas pensam assim, ah, mas não vai ficar com gosto de farinha esse brigadeiro se eu colocar farinha? Essa farinha vai servir como um espessante no meu brigadeiro, pra ele não cristalizar depois de pronto. Então se eu colocar até 20 gramas de farinha, não tem problema nenhum, vai ser imperceptível no gosto depois. Aqui 50 gramas de creme de leite e 100 gramas de pasta de morango. E eles não vão ao mesmo tempo no forno. O leite condensado, a farinha e o creme de leite, eu vou misturar eles antes de ir pro fogo. Eu vou colocar na panela aqui agora. Então, uma lata de leite condensado. Você fez bastante curso, né Lorena, pra você saber tudo isso que você tá explicando? Porque ela é muito técnica, gente. A Denise tá aqui assistindo, tá muito orgulhosa da filhota dela. Porque ela tem muita técnica pra falar, ela tem muita convicção, muita certeza do que tá falando. Você já fez bastante curso, né? Já fiz bastante curso, Pathy. Por mais que faça pouco tempo que eu comecei a mexer com essa área, eu busquei muitos cursos. Inclusive cursos à distância, pela internet, eu faço bastante também. Quando tem até chefes de outros países que transmitem curso ao vivo, com tradução ao vivo. Eu sempre procuro assistir também. Legal, tá vendo? Por isso que ela tá craque aqui no que ela tá fazendo. Isso aí, Pathy. Agora a gente vai misturar os ingredientes. Antes de levar ao fogo, porque se eu esquentar esse leite condensado aqui, a farinha não vai dissolver totalmente. Vai formar umas pelotinhas. Então, eu dissolvendo antes, não tem problema nenhum. Então, já tá totalmente dissolvido a farinha no leite condensado. Agora a gente vai pro fogo. Tem um horário específico no qual vai o chocolate e a pasta de morango. O tempo que você tiver no fogo é um tempo certo pra ir. É isso que você disse? Isso mesmo. A gente vai mostrar. Enquanto a gente tá aqui mexendo esse leite condensado, ele tá totalmente líquido. Depois de um tempo no fogo, essa mistura vai ficar cremosa. Quando a gente perceber que essa mistura tá engrossando, tá numa textura cremosa, não líquida mais, é a hora de colocar o chocolate. Então é isso aí que você vai ver agora. Você vai colocar agora no fogo? Vou colocar agora no fogo. Por último, vai a pasta de morango, porque a pasta já tá pronta. Ela não precisa ir ao fogo, ela não precisa ser preparada, ela tá pronta. Então a gente vai misturar só pra dar sabor no nosso brigadeiro. E o corante vai ajudar a gente a dar aquela corzinha do bicho de pé, já que não estamos usando nenhum achocolatado. Como o Nesquik, por exemplo, que já vem o corante rosa. Bom, Lorena, que fogo que você vai deixar agora, que você vai fazer todo o processo do bicho de pé? Ó, Paty, eu vou deixar o tempo inteiro em fogo baixo. O brigadeiro gourmet é interessante a gente sempre fazer em fogo baixo. E depois de ter misturado o leite condensado, a farinha e o creme de leite, nós vamos colocar o chocolate só quando ele estiver no ponto cremoso. Esse ponto que vocês estão vendo aí, que a gente tá adicionando o chocolate, ele já vai dar uma textura melhor e logo após isso a gente pode desligar o fogo. E assim adicionar a pasta de morango, que vai por último na receita, porque a pasta já tá pronta. E o corante também, é bem pouquinho de corante que vocês vão precisar colocar. Só pra dar a cor do bicho de pé. Bom, gente, por falar em bicho de pé, eu sempre tive uma super curiosidade, né? Por que esse nome bicho de pé, Lorena? Você sabe? Então, Paty, antigamente as pessoas faziam o bicho de pé com o morango in natura. E o morango tem aqueles pontinhos pretos dentro dele, que ficavam no doce como se fosse um bicho de pé mesmo. Então tem a ver com bicho de pé, eu achava que fosse mesmo. Pois é, se você não sabia como eu, agora você já tá sabendo o porquê do bicho de pé. Mas ele, assim, é muito, muito gostoso. Eu só não comia esse bicho de pé gourmet. Eu sempre como feito aquele com Nesquik mesmo, que é o mais tradicional, o que todo mundo faz, né? Esse eu não experimentei ainda, viu? Então, e agora? Qual é o próximo passo? Agora nós vamos desenformar o ovo de Páscoa e rechear ele com esses brigadeiros gourmet. É interessante a gente lembrar também que esses ovos de Páscoa são recheados, não são ovos trufados, porque a trufa é quando a gente derrete chocolate e mistura com creme de leite, e isso é trufa. Então a gente tem que vender como ovo recheado, não como ovo trufado. Ovo trufado é recheado de trufa, e isso aqui é um brigadeiro gourmet. Tá. Então vocês estão entendendo as diferenças aí. Bom, gente, ela colocou... Vamos pegar um aí, Lorena, como você colocou. Como que chama? É manga, né? Que chama esse saquinho aqui? É um saco de confeitar ou uma manga de confeitar. Tá. Você já deixou pronto aqui. Ela já enrolou também os brigadeiros ali, os brigadeiros gourmet. É diferente você fazer o de bolinha do que você vai colocar aqui no saco de confeitar que você vai fazer o recheio do ovo? É diferente, sim, Paty. O ponto desse brigadeiro de enrolar é o ponto que ele desgruda da panela. Quando o brigadeiro desgruda da panela, depois da textura cremosa, ele tá no ponto de enrolar. Que você vai conseguir que ele não grude na sua mão. Agora, isso aqui que tá dentro do saco de confeitar é uma textura cremosa. A gente tira do fogo antes dele desgrudar da panela. E foi aquele que você fez, você acabou de mostrar pra gente, né? Isso. Quando ele começou a engrossar, que eu percebi que começou a subir umas bolinhas de fervura, eu já desliguei o fogo e tirei. Pra ele ficar nessa textura mais molinha aqui. Tá. Perfeito. Então agora você vai pegar o seu que tá lá na geladeira ainda, né? Pega lá, porque ela vai mostrar pra vocês que tem um jeitinho que você vê como que tá legal já o seu ovo de Páscoa. Tá vendo só, gente? Que Páscoa tua, hein? Olha só, vamos lá. Gente, aqui vocês lembram que quando a gente colocou o chocolate dentro da forma, ele tava totalmente grudado nessa superfície. De modo que isso aqui tava marrom, cheio de chocolate. Agora tá opaco de novo, tá? Na cor da forma. A gente sabe então que ele já desgrudou da forma. Quando você olhar a forma e ela estiver assim, opaca, já tá na hora de tirar. A gente não pode deixar ele muito tempo na geladeira. É bom ficar de olho de um dia pro outro. Se você resolver deixar, não pode. Porque a geladeira vai passar muita umidade pro nosso alimento. Então agora que a gente tirar ele da forma, vamos deixar ele descansar um pouquinho. Pra soltar aquela água dos alimentos quando fica muito tempo na geladeira. Ele vai suar um pouco e só depois disso a gente vai rechear ele. Legal. Então tira aí pra gente ver como é que fica. Enquanto ela vai tirando, gente, eu quero agradecer a todos os meus patrocinadores. Porque vocês sabem, né? Que sem vocês aqui ia ser impossível, gente. Muito obrigada por tudo, pelo carinho. Por estarem sempre conosco, viu? Um beijo pra todos vocês. Deixa eu já ir colocando pra cá. Vou dar aqui pra nossa auxiliar, a Denise. Que vai entrar no final do programa também conosco, né? Sua mãe te dá uma força aqui de vez em quando, Lorena? Ela dá uma força grande de vez em quando. Quando tem muita encomenda, as encomendas estão aumentando, graças a Deus. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti